Meu nome é Noemi, estou há mais de dois anos e meio na Timol. O motivo por eu ter entrado na Timol foi através dos meus problemas de saúde, que hoje estou muito bem, conheci a Timol nessa data, eu era muito doente, tive problemas com depressão muito grave no passado, e tomando essa água maravilhosa do Silocimol, resolveu essa parte. Eu tive cisto nos joelhos, um cada joelho, o médico disse que era só operando, que não tinha como desmanchar, até ele me aconselhava, não toma nada, que isso aí não adianta, é só tirando. Hoje eu não tenho mais, eu subo escada, desço escada, eu já não fazia isso mais. E também gastrite, a gastrite levou três meses para me melhorar, e a depressão já na primeira semana, eu me senti nova, jovem, me senti com uma pessoa de uns 25 anos, faço tudo o que eu preciso fazer, eu cuido da minha casa, trabalho, hoje eu estou ótima, feliz, maravilhosa, agradeço a Deus primeiramente todos os dias da minha vida, e assim que eu posso, eu indico, falo com as pessoas que eu conheço, falo com as pessoas que eu conheço, me resolveu também o meu rosto, assim, minha pele melhorou bastante, eu tinha muita alergia, muita mesmo, melhorei totalmente quase tudo, e hoje eu estou uma mulher muito feliz, muito feliz mesmo, estou resolvida na parte de saúde, tanto que eu falo que esse, não é curar, mas esse aparelho, ele resolveu tudo para mim, então eu digo assim que é uma medicina completa, porque eu tive muitos problemas mesmo, e hoje eu sou nova, hoje eu trabalho, eu saio, eu vendo de mol, eu estou fazendo de tudo, graças ao bom Deus que colocou isso no meu caminho, obrigado a todos.